Olá pessoal, quer aprender a montar um batente? Faça a face da maneira rápida e bem fácil, assiste o vídeo até o final. Olha só, quando eu digo um batente de 80, ok? Só você manter o batente retinho, face de venda, face de fora. Você põe a maneirinha embaixo, aquela de gabaritozinho, ok? Se o seu chão for bem retinho, beleza. Esse batente é de 80, então ele vem com uma brecha de 80,5, para ficar bem esse tipo de brecha. Que brecha usar? Os 8x24 para pegar a cabeceira e 15x15 para fazer o trevamento. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo muito rápido demais, beleza? Você vai pregar primeiramente e depois bater os quatro. Apoiado lá na parede, você está vendo? Ao bater o trevo, cuidado da anulação batente. Apoiado lá na parede, você está vendo? Aqui eu coloco esse lado, ok? Retinho e retinho Pega a madeira Use pedra, quino e porquinhos O outro lado, mesma coisa Retinho e retinho Você confere a medida aqui agora Esse batente eu errei Não é de 80, é de 90, beleza? Mas é a mesma coisa Esse aqui 90,3 Você vai deixar aqui a mesma coisa Por que 90,3? Porque a porta é de 90, então vai ficar 3 milímetros de fogo Você vê aqui, desse lado, embaixo Uns 15 centímetros Da ponta do batente Agora você mede 90,3 Ó É muito fácil Ok Você treme aqui no meio E você mede 90,3 90,3 Ok? Ó Não deu Você aforça pro pé Ó Se eu tiver de que pra te ajudar Você não consegue aforçar ele um pouquinho Ó lá 90,3 Você segura Dá um pouco perigo de novo 90,3 90,3 Eu tinha falado lá no começo Que o batente é de 80 Mas não é É de 90, beleza? Agora você serra Você roda uma máquina mesmo Então faz Você vira ele Agora aqui Muitos não fazem isso Entendeu? Você tem a prega aqui embaixo O batente não fazer isso Né? Entortar Não? Esse também tem mais É isso aí Isso é pronto O patente É só conferir O esquadro Show de bola É isso aí Vou ficando por aqui Se você não é inscrito No nosso canal Dá um joinha E ativa o sino Viu como é fácil E rápido Menos de 10 minutos Conseguimos dar o patente Passa a passo Valeu Fui Tchau 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 Tchau